É forever Ô, tá funcionando aí? Tá indo o bagulho? Tá O chapéu é esse, Raul? Eu que matei o carioca e fiz um chapéu dele É, foi você? Mentira Nossa, velho Eu tenho os teleportes lá Eu vou agora e te expulso do time, velho Eu quebro toda aquela sua história A base vira minha, mano Quebraram? Será que tem gente lá? Não, não Quantas horas você jogou? Dá uma olhada aí A minha é dois dias e cinco horas Dois dias e duas horas Caraca, tem mais que eu, Xeraki? Caraca, vocês jogaram muito, hein? Eu joguei cinco dias e vinte e duas Meu Deus! Jogaram muito, olha lá Vou lá no grupo do Zap Ô, mano, os caras ruxaram, velho Os caras ruxaram, velho Ah, não Ah, não? Não, Bruninho Para que você fez comigo, Bruninho Eu não acredito que você fez comigo, Bruninho Vai ficar dando risada, é? Eu vou aí te pegar, fi Não Eu queria ir lá no estoque Tá lá embaixo Puta, que pariu Aí, pudeu Aí, não Número um Livrinho de teleporte Vamos ver se com livrinho de teleporte A gente consegue teleportar para os últimos andares Que saco, leg Beleza Tentativa número dois De invadir a nossa base ininvadível A gente vai tentar fazer o seguinte, mano Vou sumoniar meu dragãozão aqui Vou tacar gelo nessa base E vou derrubar ela todinha Vamos tentar Tem que parar de lagar Eu não estou suportando mais Desgraça, lagado, tal, não sei o que Mas tem 10 mil pessoas assistindo? Se torna interessante, velho Porque você tem outras pessoas para comentar sobre, velho Interesse gera interesse, fi Sai da bolha Todo mundo assiste Big Brother Vem assistir você também Uh, Big Brother Até o Bruninho está assistindo Big Brother agora, mano? Está assistindo porque ele gosta? Não, está assistindo porque ele é gado Mas está assistindo, velho O que importa Ah, eu gosto de ver as treta O problema é que agora eu tenho pouca treta O povo está muito calminho Mano, eu estou odiando esse programa Que toda hora o povo vira e fala Ai, eu entendo que você Enfiou oito dedos na minha bunda Eu sei qual é o seu lado Mas eu tenho que entender também o meu Eu tenho que entender como é que eu estou me sentindo Mano, que maneira entender o outro lado o quê? Tinha que enfiar o dedo na cara e falar Mano, qual foi, velho? Você está doido? Tinha que rolar as ameaças, as tretas, as porradarias Povo pacifista, velho Saudades do pior, mano Sentando o dedo na cara dos outros Saudades Eu gosto de treta, sangue Estou um pouco exaltado Talvez você está até fariando Ah, já estou sem voz, né? Me bota no BBB 2020 e 2022 Vocês vão ver, galera Vou enfiar o dedo na cara de todo mundo Vou falar Eu sou jogador de Minecraft Me respeita Você acha que eu ia entrar lá Que eu ia ser pacifista Ou que eu ia enfiar o dedo na cara dos outros? Você acha que eu ia ser pacifista Eu falo pra caramba Mas no final das contas Eu ia ser o cara mais de boa de todos Eu acho que você ia numa visão de ser Que nem o pior Mas ia acabar sendo um Arthur, tá ligado? Fala mesmo Como é que é aquela flautinha do Naruto? Pô, o cara falou O Naruto mete o Titanic do Naruto Você está doido, maluco O cara me pegou no momento desprevenido, velho Vocês vão ver Que a gente tem mais escama de dragão ainda, velho E vários ovos também Pode pegar Eita, Bruninho Pegou meus dois ovos, velho Que isso, cara Mano, olha só, velho O machado vai ajudar demais, né? Porque se fosse pra depender da espada Eu dava... Não! Sai, porra! Toma, vagabundo! Eu não acerto ele? O que é que vocês estão indo? Não dá pra acertar o rato O que é isso, Bruninho? Depois a gente conversa Não! Por que você me matou, mano? Qual é? Fiz nada pra tu, cara? Ele tem graça Ô, Bruninho, eu roubei um rato teu É, escondi, tava achando Meu rato sumiu, velho Traz aqui pra que você não bagulhe, porra É... Ladrãozinho Ele é muito importante Não dá pra usar ele, não? Cara, o rato é meu, velho Não tem como você domesticar um rato Ah, mas eu queria deixar ele na minha base Chamar ele de Stuart Tá logo meu rato, velho, porra Que isso, cara? O cara fazendo tanta questão no rato Você prefere o rato do que seu amigo, Bruninho? Sim Nesse caso... Nossa, nossa! Nossa! Então toma o rato Então toma esse rato, velho Nos relacionamentos dele Ele fala Ah, mano, ele me largou Não sei porquê Meu rato! Tratando os outros desse jeito Preferindo o rato Do que a amizade de oito anos Então beleza, velho Beleza Mas engraçado é você falando isso com a voz rouca Roucaça, né? Nossa Olha, olha Será? Será? Hum? Oi, oi, oi Não entendi Hum... Será? Será? Eu tenho também, tá? Mas no caso eu não uso Porque não serve pra nada essa maçã Tá tentando me intimidar Ah, recuperar a vida, entendeu? Ah, recuperar a vida? É, sim, pô Será? Será? Ah, tá Entendi Será? Não, isso eu tenho trauma, velho Morrei todo esse jeito Isso daí Será? Será? Porra, essa Dó Será? Olha Eu não vou Contragar isso daí, não Tá bom Será? Que aí o manjo? Nããão É que eu já achei Hydra também, mano Só que eu não marquei, não Será que você achou? Mano, foi mais legal A minha batalha De será Com biscoito Será? No final ele puxou o banjo, véi Aí eu falei, tá bom, você ganhou só porque o House não tá aqui pra botar a barata dançando Vai querer batalhar nesse nível mesmo? Colocar coisas de dançar, de música mesmo? Mano, o cara puxou um banjo, véi Eu fiquei intimidado Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô ficando sem voz Porque eu tô dando muito sangue Deixa o seu like nesse vídeo pra apoiar o meu esforço Se inscreve no canal pra acompanhar as próximas séries de maluco E é isso aí, um beijo no coração e tchau Será? Bruninho, cê sabe, né? Não, cara, o problema é o meu medo é eu chegar com algo de... Eles têm máquinas, eles zeraram botânia Eles zeraram todos os mods Mas nós temos o Bruninho com o toco A gente tem o Hulk, vai Hulk Quando os caras invadiam a base, a gente tá com o Bruninho na frente Não, velho, qual é? Agora, House, vai São três, quatro, cinco Vai, vai Aê, estamos salvos Mano, o cara conseguiu quebrar no último segundo, no último tempo, velho Aê, palma de Bruno, velho, na moral Ó, 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 viu quebraram já Quebraram o primeiro bloco Eles vão quebrar agora A gente vai morrer O ouf, me dá mais maçã de ouro Eu não quero mais Cadê o chão, ó, jato Ó, jato Aqui o biscoito, aqui o biscoito Eu vou pegar o biscoito Bem, biscoito, bem, biscoito Bem, vai morrer o biscoito Vai morrer o biscoito Vai morrer, já foi, fuck Vai, 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 vai Mais um, mais um, mais um, mais um Vai, 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 vai Vai, 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 vai Estou até do meu lado Uh, só lá Estou lá, dois Chegou, Lula Matou o pau, Bruninho Vai, Bruninho, vai, Bruninho Caraca, Bruninho Caraca, está gerando o Bruninho Esse vídeo, né, meu, Júlio Só o peso, só o peso Aê, Zegicla Eles, eles têm máquinas Eles zeraram, zeraram Os mods Mas nós tem o Bruninho Esse lindo Encerramos Minecraft Guerra A série foi muito da hora Parabéns a todos participantes Sem hit no canal de ninguém, né Na moral